Não sinto nada, meu desejo, antevejo quanto antes Sou durante, sou depois da sua estrada Meu desejo, antevejo quanto antes Sou durante, sou depois da sua estrada E não me importa, se você não me entendeu Meu saber, nem mesmo eu sei explicar E se nas trevas, você insiste em viver Eu quero a luz, que me conduza a algum lugar E se nas trevas, você insiste em viver Eu quero a luz, que me conduza a algum lugar E assim somos o oposto um do outro E a retórica é a lição do aprendizado Ambiguidade se formou entre nós dois E agora sei que vou estar do outro lado Ambiguidade se formou entre nós dois E agora sei que vou estar do outro lado A gente é o inverso do que sempre procuramos Não conseguimos comungar nossos iguais Então sigamos cada qual no seu caminho Melhor sozinhos que viver como rivais Então sigamos cada qual no seu caminho Melhor sozinhos que viver como rivais 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 Cerca-me e controla ao meu redor E me faça seguro no seu meio Com tudo que eu preciso e nada mais Com as coisas simples mas especiais Ilha minha boca de palavras Ou de silêncio molhado me espera na calçada Ilha-me com a roda do seu vestido Numa dança ilhada de madrugada Ilha-me quando a festa acabar Quando eu terminar de cantar Ilha-me quando não houver o que falar Mais uma constelação Do que fazer A Rádio Liberdade FM apresenta Expressão Itabirana A voz e vez dos artistas de nossa cidade Muito bem, estamos voltando com o programa Expressão Inclusive conosco aí e tal E a gente vai... Aliás, vamos começar logo batendo pago Para trocar essa ideia Ô Johnny, bom dia, é um prazer estar recebendo você aqui conosco Bom dia, Marçal Bom dia, galera Itabirana É um prazer O Johnny França está aqui com vocês hoje E aí, cara? Então, vamos começar um pouco do começo Essa questão de você estar envolvido com a arte, com a música Na verdade, como surgiu isso com você? Como é que surgiu isso? Em qual época e tal? E por que o sertanejo você interessou por uma praia Que tem um público assim, seleto E muita gente que gosta desse trabalho e tal Como é que é isso? Quando surgiu a carreira? Quando surgiu a vontade de se fazer música e de estar no palco e tal? Conta pra gente um pouco da sua história musical Na verdade, Marçal Cantar eu já canto desde criança A minha mãe é ministra de um coral da comunidade da cidade Então a gente sempre já esteve presente na música desde criança E, na verdade, eu recebi um convite em 2009 Para participar junto com a dupla Na época era Johnny França e Rafael Aceitei a ideia A gente foi mostrando o trabalho para o pessoal da cidade A galera foi aceitando bacana Infelizmente não deu para a gente continuar E eu resolvi, né? Seguei a carreira solo mesmo E estamos aí agora, né? Tentando, como sempre, mostrar o trabalho para a cidade aí A galera vizinha E o pessoal tem aceitado legal Essa questão de estar com a música sertaneja É uma escolha pessoal? Porque é um estilo que você gosta? Sim, sim Ou é uma questão assim Não, eu estou entre o MPB Estou entre o rock and roll Estou entre o samba e o forró E eu quero o sertanejo Como é que é? Na verdade, eu sou um cara muito eclético Então, sim Eu sei curtir todo tipo de música Gosto muito Mas adotei o sertanejo Por ser Hoje o O alvo maior do público Tem a preferência maior para o sertanejo Eu também sempre gostei Então, eu preferi adotar o estilo E Resolvi cantar o sertanejo mesmo Legal O Rick Dá um bom dia para a gente aqui É um prazer ter você aqui, meu amigo Você é um cara assim Que joga em todos É o Coringa, né, velho?